As águas mornas, as águas termais que nascem na terra. Tem gente que garante poderes de cura. O maior complexo hidrotermal do Brasil e um dos maiores do mundo, tudo isso a pouco mais de 150 quilômetros de Goiânia. Um lugar que recebe turistas de todo o país e que movimenta muito dinheiro. Caldas Novas, você vai ver agora no quadro Só Goiás que Tem. Caldas Novas, assim do alto, parece até pacata, tranquila, mas do chão, meu amigo. A cidade recebe nessas férias de julho 500 mil pessoas. É gente, gente de tudo quanto é canto. Eu sou de Muzambinho, sou de Minas Gerais. De São Paulo. Eu sou de Belo Horizonte. Somos de Brasília, Mineiros e Goiás. Tem aqueles que vêm pela primeira vez e aqueles que já estão batendo ponto por aqui. Eu sou de São Paulo, é a 14ª vez que a gente vem. A gente vem todo ano e como sempre a gente ama muito porque é bem familiar e bem gostoso, né? Essa cidade está repleta de motivos para ser o destino mais procurado pelos turistas nessa época do ano. E é isso que eu vou te mostrar. Com tanta coisa para fazer na cidade, claro que a repórter não ia ficar de fora. E acredite, eu estou trabalhando. Mas eu estou trabalhando sim, viu? Caldas Novas é uma cidade no coração do Brasil. Dá para chegar de carro. Partindo de Goiânia, são 170 quilômetros. Dá para chegar de ônibus e também de avião. O município tem um aeroporto que recebe voos direto de São Paulo. E conta com serviço de transfer para ir para onde quiser. Aqui o turista vai encontrar 12 parques termais. O mais novo deles, inaugurado em outubro do ano passado, oferece ambientes tranquilos para quem quer calmaria e descanso. Aqui é maravilhoso, a gente tem que aproveitar a oportunidade. Tem uma espécie de aquário para menino exibir aquele mergulho bonito. Não é não, Luísa e Júlia? Eu gosto dessas coisas de aventura, sabe? Tem medo não? Não. Consegue fundão? Sim. O que você está achando daqui? Muito legal. Tem também a piscina de ondas. O pai aqui dá aquela forcinha para os filhos. É uma estratégia para eles não afogarem, né? Porque eles não têm experiência, né? A gente tem que estar sempre auxiliando para não acontecer nenhum acidente. Os pititicos aproveitam lá da beirinha. Só na beirinha, só pulando ondinha, olha lá. Já está querendo vir, olha. E aí, papai? E aqui não pode faltar a tradicional selfie. Está gostando? Demais. Novidade, ó, ótima. Para algumas pessoas, férias não é sinônimo só de descanso. Tem quem bote o corpo no exercício. Para adicionar uma dose de adrenalina, que tal um toboágua de 15 metros de altura? Lá de cima dá para ver o Lago Corumbá, cartão postal de Goiás. Deve ser a estratégia para evitar as desistências de encarar o desafio. Uma galera gosta. Está com medo, né? Primeira vez que você está vindo aqui ou já veio? Primeira vez. Eu fui também. Estava com medo? Estava. Mas fui assim mesmo. Aí faz o quê? Assim. E vai. Agora eu vou. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Dá tempo de voltar? Dá, né? Espera aí. Foi ótimo. Só que não. A dica aqui é fechar o olho e agarrar na fé. Diversão, calor, água, que são elementos fundamentais para diversão, para aqueles que querem curtir caldas novas. Nesse outro complexo, também à beira do lago, os toboáguas assustam até quem não está no brinquedo. O senhor está filmando aí? O meu neto, que está lá em cima, lá no céu, para descer para baixo. Está com medo? Ah, quem está com medo agora é eu. Mas para quem encara a descida, é tranquilo. Seu avô estava preocupado? Estava? Eu ia perder meu netão. Ou não. E aí, qual que é a sensação? Ah, é. A sensação que você vai morrer. O importante é a experiência. E, ah, claro, protetor solar, né, Luísa? Porque a minha pele é muito branca. É? E para proteger um pouco? É. E o que você está achando do parque? Legal. E como nem só de água quente vive os turistas, Caldas oferece passeios náuticos no Lago Corumbá, que aqui em Caldas tem mais de 70 quilômetros quadrados de extensão. Uma voltinha de lancha por aqui é sinônimo de ar puro e celebração da natureza. Valeu a pena? Valeu a pena? Vamos voltar novamente? Com toda certeza, voltaremos. Belo cenário para comemorar aniversário e ganhar declarações, né, não, casal? É meu aniversário de 60 anos. Olha! Que presente! Durante esse tempo, eu encontrei a pessoa maravilhosa para me ajudar nas horas difíceis da vida. E claro, nas horas boas também, está desfrutando dessa felicidade. São 40 anos juntos. Pode contar, qual o segredo de uma relação duradoura? Nenhuma briga, só mil maravilhas. É mesmo, é verdade? Mais ou menos. A outra forma de passear aqui no lago é com a escuna, que tem capacidade para transportar 70 pessoas e está lotado. Nessa época do ano, todos os passeios saem assim, ó, cheio de gente. Eu encontrei aqui essa família que é de Cuiabá. Quantas horas viajando, primeira vez aqui? São 13 horas de viagem ao todo. Não dormimos, saímos de lá às 4 da manhã, chegamos aqui às 5 da tarde. E já é a quinta vez que a gente vem, né, gostamos do local. Isso aqui é uma maravilha, né, a natureza. Deus é bom demais. É bom para a família, né, é bem tranquilo, dá para curtir gostoso, caro que se faz. Se ninguém vem, vem só nós dois. Nós gostamos de verdade. Calma que a nossa aventura náutica não para por aí. Para quem quer um passeio cheio de manobras, sem cair, vale ressaltar, pode encarar o jet ski. Eu que sou uma piloto de fuga, também pilotei, claro. E a diversão não fica só às margens do lago. Tem atividades na cidade toda. Esse parque termal aqui, além das piscinas com água quentinha, é rodeado de mata com árvores nativas do cerrado. O turista pode fazer uma trilha de 1.500 metros ao redor do parque. Natureza e piscina quentinha, par perfeito, né, não? É a primeira vez, eu sou de Catanduva, São Paulo. Somos de Catanduva, São Paulo. O que você está achando? Estamos achando tudo de bom. Se enquanto na área é molhada, a trilha sonora é de agitação, por aqui o som é diferente. O parque conta com spa, com vários serviços. Ela vai totalmente se desligar de todo o barulho, de toda a multidão, né? Efeito imediato para o corpo e para a alma de quem usufrui. E falando em diversão em terra firme, esse condomínio de apartamentos conta com uma pista de golfe. Até marinheiro de primeira viagem acerta, depois de algumas várias tentativas. E que tal visitar também o Museu de Bonecos Gigantes? Essa tradição, essa arte de fazer bonecos gigantes é europeia. Aí aqui, de fato, eu quis fazer esse resgate, fazendo com que o Museu de Bonecos Gigantes seja um local também para as crianças. Desde a abertura, há sete anos, mais de 50 mil pessoas já passaram pelo museu, que conta com bonecos de 5 metros de altura e chegam a pesar mais de 30 quilos. E se você acha que à noite fecham-se as portas, tá enganado. Ainda tem fuzuê na cidade. Tem o trenzinho, barulhento e cheio de coreografia. Primeira vez. Estamos de Belém do Pará. O que vocês estão achando? Maravilhoso. Tem o Fofão da Sarino, que foi atropelado esses dias aí, mas já está recuperado e fazendo o que ama. Eu fui descer do trenzinho, aí o cara foi passar pelo lado direito. Quando eu fui descer, ele apareceu. Quando ele apareceu, eu só bati de frente com ele e voltei para o trenzinho. Quanto tempo de recuperação sem subir na carreira? No mesmo dia, eu só levantei, saí correndo e subi no trenzinho de novo. Ah, não vamos esquecer do tradicional parquinho de caudas. Muito medo de altura, eu não gosto de coisas altas. Uai, como é que você está indo nesse brinquedo? A minha prima, é que eu gosto de ir com ela, que quando eu vou com ela, a gente tem coragem. Tenho coragem de ir em todos. Você gosta? Gosto. Para todo lado que olha, tem empreendimento, comércio, atividades. Hospitalidade, entretenimento, ecologia. Gastronomia, então, é de dar água na boca em qualquer um aqui, viu? Para o goianiense, caudas é quase o quintal de casa. Uma folguinha e a gente já está mergulhando nas águas quentes. Caldas é a cidade que acolhe visitantes do Brasil e de várias partes do mundo. Ela é linda, do alto, do chão, da água. Dá para o bebê de colo até a terceira idade. É para relaxar, descansar e recarregar as energias. Deu fome, né? O que tem de comer nessa cidade, hein? É isso que a gente vai te mostrar na próxima reportagem que está de dar água na boca.